Gordinho e realengo é um ninja que tá disfarçado na cidade Cuidado com covid-19 Não fica bebado porque vão acabar comendo o teu cu No lago de Bangu Foi assim que comeram meu amigo Ele não acreditava Episódio 1, qual é? E no último episódio Negação É na cidade de Realengo que encontramos uma figura Essa criatura interessante que vive no subúrbio Caminha, graciosamente conhecido pela cidade E esconde um grande segredo A nossa equipe acompanhou seus passos Queremos descobrir como que fica um dos únicos ninjas de Realengo Escondido pela cidade Vivendo como uma criatura Solitária e sólita Pequena Apenas como um homem normal Vivendo ao longe Esquecido Nas sombras Verdadeiramente Como um ninja de verdade Esse vídeo é uma entrevista com esse homem Que por motivos óbvios Se esconde Vocês vão divulgar aquele negócio do restaurante Não, não, claro Pelo amor de Deus Meu trabalho Claro, claro, claro Não tenho nenhuma pretensão em falar do mundo dos ninjas Não, mano Pô, cara De novo esse papo, cara Já falei pra você três vezes Já que eu não tenho nada a ver com ninja Minha ligação com o mundo ninja Não existe Não existe essa coisa Eu gosto de samurai, cara Samurai Agora ninja Pô, já falei Já falei Uma, duas, três Tranquilão Eu vim aqui pra divulgar meu trabalho, cara Meu restaurante Chapa na Chulapa Não, não É, exatamente Esse restaurante aí, pô Tu ia falar Como que é a Chapa na Chulapa? Me conta aí sobre ele Então, cara Eu tive a ideia de divulgação dele Porque é um restaurante recém Que eu fiz Agora há pouco, tá ligado? Tem pouco tempo que eu fiz esse restaurante E o Chapa na Chulapa Deu um grande diferencial Tu come lá E não lava o prato Então Foi um grande diferencial do meu restaurante Pra chamar a atenção do público Caralho, cara Isso aí é revolucionário mesmo Eu também achei E uma estratégia de marketing aí Alguma estratégia de marketing? Então, eu coloquei na frente do meu restaurante Assim Se você ama Jesus Coma lá Caraca, cara Incrível É, muito foda Mas então, mano É uma parada assim Eu não queria meter esse papo não Mas o pessoal que come lá no restaurante Vem comentando Uma coisa de que você Queria ser ninja Que você era ninja disfarçado Caralho, de novo, mano Pô, eu vou sair daqui, cara Não dá não, ó Não, isso aí Qual é, Mike? Esse maluco aí Tá me... Pô, tá estando Esse porra do meu taco Com o bagulho de ninja Já falou Quarta vez aqui agora, cara Não, não sou eu que falo Na moral, eu vou atorar só dessa vez Para com essa porra de ninja, cara Não Caralho, eu gosto de... Eu gosto de samurai, pô Ninja não, mano Para com essa porra Não tem nada a ver com ninja E aquilo ali que o nego dizia Que você queria ser Hokage Caralho Você vivia dizendo isso aí Onde eu falei isso? Tem vídeo falando isso? Não tem, cara Eu vim aqui pra falar no meu restaurante, cara Eu vim aqui pra falar no meu restaurante, chapa na chulapa Não tem nenhum vídeo Não tem nenhum vídeo, cara Vocês têm como provar isso? Realmente Vocês têm como provar isso? Vocês têm como provar isso? De fato, é Porra Magulho que estressa à toa Enfim Então Eu queria dizer Eu sei que você não tem nada a ver com isso Mas é mesmo uma informação aqui Eu queria que você soubesse Mas está tendo Uma conspiração De que um pessoal está Querendo acabar com o mundo ninja do Rio de Janeiro De Realengo Na moral, na moral Eu vim aqui pra falar no meu restaurante Ficar falando de ninja toda hora Não dá, não dá Eu não tenho nada a ver com ninja, cara Valeu, valeu, valeu Já é, valeu Valeu É Nada a ver com ninja Ficar falando do Rio de Janeiro